Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Empresarial, preparatório para sua carreira pública, para o seu concurso. E nesse curso, na aula de hoje, nós vamos identificar a empresa e o empresário. Então, dentro do Direito Empresarial, que é o ramo do direito que cuida da empresa, do empresário e do estabelecimento, nós vamos ter hoje umas noções gerais de empresa e empresário, identificar quais são as características da empresa, as características do empresário. Então, vamos lá. O que é o Direito Empresarial? Bom, o Direito Empresarial é um ramo da ciência jurídica de direito privado. Então, percebam que o Direito Empresarial, ele está dentro do âmbito do direito privado. Não está no âmbito do direito público, muito embora exista hoje a superação da dicotomia público e privado, o Direito Empresarial, ele cuida das relações privadas entre empresa, empresário e o seu estabelecimento. Então, que estuda as relações que envolvem a empresa e o empresário. Esses dois grandes elementos do Direito Empresarial. Na verdade, Direito Empresarial, ele cuida, de fato, da empresa e do empresário. Mas há muitas características para ser um empresário, há muitas características para ser uma empresa. E algo que muita gente confunde é o conceito básico de empresa e o conceito básico de empresário. Então, para a gente já tirar essa dúvida, já entrar no Direito Empresarial, identificando o que é empresa, o que é empresário, vamos anotar o seguinte. A empresa, ela é a atividade. Então, muita gente confunde a empresa como o local de trabalho, o local onde você exerce a sua atividade. Mas não, empresa nada mais é do que a atividade exercida pelo empresário. Aquela atividade voltada ao mercado exercida pelo empresário. Enquanto o empresário, ele é o titular dessa atividade. Então, empresa não é o local. Local é outra coisa. Então, muito embora a gente mencione, ah, eu vou na empresa tal. Não, você não vai na empresa tal. Você vai no ponto, você vai no imóvel. A empresa, ela é a atividade. E o empresário? O empresário, gente, também não se confunde com a figura do sócio. Muito cuidado com isso. Empresário é o titular da atividade empresária. É por isso que é muito comum nós termos atividades empresariais com um empresário maior, capaz, que não está impedido o exercício da atividade empresária. E nessa empresa, ele coloca seus filhos, por exemplo. Seus filhos todos menores. O que são os filhos desse empresário? São sócios. Qual é a finalidade do sócio? Fiscalizar a atividade empresária e, ao final, perceber os lucros se eles existirem. Agora, a figura do sócio não se confunde com o empresário. Empresário é o titular da atividade empresária. Por isso que um empresário pode exercer essa atividade empresária sozinho. Então, sendo, por exemplo, um empresário individual ou constituindo uma EIRELI. Ou ele pode desenvolver essa atividade empresária com outras pessoas, montando aí uma sociedade, uma limitada, uma SA. Então, sócio não se confunde com o empresário. Empresário é sempre o titular da atividade empresária. Então, agora que a gente já sabe que empresa é atividade e empresário é o titular dessa atividade, vamos passar às características do empresário. Quem é o empresário? Quem é que pode ser empresário? Então, acompanhe comigo lá no artigo 966 do Código Civil. Para ser empresário, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Perceba que nessa definição do artigo 966 nós temos quatro palavrinhas mágicas aqui. Então, nós temos primeira, profissionalmente, segunda, atividade econômica, terceira, organizada e quarta, produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, vamos analisar cada uma dessas palavrinhas. Primeira, profissionalmente. Para ser empresário, você precisa desenvolver atividade profissionalmente. O que é isso? Profissionalmente significa o contrário de amador. Você exerce uma atividade profissional, em caráter profissional, significa que você tem habitualidade nessa atividade, tem frequência nessa atividade. Então, você não é um amador nessa atividade, você exerce de forma profissional. Então, sempre entenda o profissionalismo da atividade empresária com a habitualidade, a não eventualidade da prestação do serviço ou do produto. Atividade econômica. O que é atividade econômica? O seu exercício empresarial tem que estar dentro da atividade econômica. A atividade econômica deve ser o seu objetivo. Você deve prestar um serviço ou colocar um produto em circulação para a atividade econômica, para circular a economia, para movimentar a economia e o mercado. Essa atividade econômica, ela não se confunde com o lucro. O lucro é o objetivo do empresário todo. Empresário, lógico, quer ter lucro. Mas o lucro, às vezes, não acontece. Se você pensar, por exemplo, uma empresa que está passando por uma certa dificuldade financeira, está aí há seis meses que não consegue pagar os seus funcionários corretamente, não consegue pagar os seus fornecedores, enfim. Ela está tendo lucro? Não. Durante esse tempo de crise, ela não está tendo lucro. Mas isso não significa que ela deixou de ser uma atividade empresária. Então, o lucro, ele é o objetivo de todo e qualquer empresário. Mas ele não se confunde com atividade empresária. Eu posso exercer a minha atividade empresária tendo lucro? Claro que sim, é isso que a gente espera. Mas eu posso exercer a minha atividade empresária sem ter lucro. Às vezes, infelizmente, isso acontece. Então, a atividade econômica é você colocar esse produto, você colocar esse serviço no mercado, na economia. Terceira palavrinha, de forma organizada. O que é isso? A organização na empresa, ela leva em consideração o controle do trabalho, da mão de obra, ela leva em consideração o controle do capital e ela leva em consideração o controle da matéria-prima e dos insumos para que você preste aquele serviço ou para que você desenvolva aquele produto. Então, a organização da empresa vai contar com o controle do trabalho, o controle do capital e o controle da matéria-prima e dos insumos. Se você detém todo esse controle, você é empresário. E a quarta e última palavrinha, produção ou circulação de bens ou de serviços. Para ser empresário, você precisa produzir ou circular um bem ou um serviço dentro da atividade econômica. Então, essas são as quatro palavrinhas mágicas aí para a caracterização do empresário. E agora que nós já vimos quem são os empresários, vamos ver aquelas pessoas que não podem ser empresários. Parágrafo único do artigo 966 do Código Civil nos mostra quem são essas pessoas que não podem desenvolver atividade empresária. Então, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, vamos entender um pouquinho esse parágrafo único. Se você desenvolve uma atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária, você é um médico veterinário, você é um músico, você é um ator, você é um escritor, você é um arquiteto, enfim. Você desenvolve essa profissão intelectual de natureza artística, científica ou literária, ainda que com o concurso de auxiliares, como regra geral, você não é empresário. Então, se você desenvolve essa atividade, é uma atividade simples, não empresária. Você não coloca isso de forma organizada, com profissionalismo, dentro da atividade econômica. É um outro serviço que você desenvolve, não é atividade empresária. Mas observe que no parágrafo único nós temos a palavrinha salvo. Salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. E o que é esse elemento de empresa? O elemento de empresa, vamos voltar lá, são aquelas quatro palavrinhas mágicas do artigo 966. Então, numa regra geral, se você desenvolve atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária, você não é empresário. Mas, se desenvolvendo essa atividade artística, científica ou literária, com profissionalismo, de forma organizada, dentro da atividade econômica, para produção e circulação de um bem ou de um serviço, você se transforma em empresário. Então, vamos analisar um exemplo aqui. Você tem um médico, da sua confiança, que você sempre frequenta. Você vai até o local do consultório desse médico e você busca esse médico, porque você confia nele, no trabalho dele, enfim. Ele, enquanto médico desse consultório, ele não exerce atividade empresária, exerce uma atividade simples. Agora, se esse médico resolve se reunir a um outro médico médico ou outros médicos e montam um hospital, montam uma clínica envolvendo outras especialidades médicas, envolvendo exames, laboratório, diagnóstico de imagem, uma lanchonete. Eu procuro esse hospital só por causa desse médico? Não. Eu procuro esse hospital pelas tantas outras atividades que ele oferece. Ou seja, a partir do momento que você inclui essa atividade econômica, de forma organizada, com profissionalismo, de produção e circulação de um bem ou de serviço, você agrega elemento de empresa na sua atividade. Então, como regra geral, atividade intelectual, de natureza artística, científica ou literária, não é empresário. Mas, se tiver elemento de empresa, aí sim, se transforma em atividade empresária. Requisitos para atividade empresária. Vamos lá. Primeiro requisito para atividade empresária. Capacidade civil plena. O que é isso? Artigo 972 estabelece que podem exercer atividade empresária os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, eu tenho, na verdade, aqui dois tópicos para a gente analisar dentro desse primeiro requisito. Primeiro tópico. Os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil, que é a capacidade de direito, que todo mundo tem a partir do nascimento com vida, mais a capacidade de fato, aquela que todo mundo possui a partir do momento que atinge a maioridade, se não tiver nenhuma incapacidade. Então, eu tenho capacidade de direito e capacidade de fato, capacidade de exercício. Juntei essas duas capacidades, eu tenho capacidade civil plena. Mas, observe que o 972, ele continua ali. Então, pode ser empresário, quem estiver em pleno gozo da sua capacidade civil e não forem legalmente impedidos. A própria legislação estabelece algumas pessoas que estão impedidas de exercer atividade empresária. São pessoas que, embora estejam em pleno gozo da capacidade civil, não podem exercer atividade empresária. Quem são essas pessoas que não podem exercer atividade empresária? Então, nós temos uma lista de vários que não podem exercer atividade empresária. Os funcionários públicos, os agentes políticos, os auxiliares do comércio, tabeliães, leiloeiros, o militar durante o exercício da sua atividade. O exercício da sua atividade não pode ser empresário e o falido também não pode ser empresário. Então, são pessoas que, muito embora estejam em pleno gozo da capacidade civil, estão legalmente impedidos. Então, o único cuidado que a gente tem que ter aqui desses legalmente impedidos é em relação ao falido. Por quê? Funcionário público, agente político, leiloeiro, militar, enquanto exercerem a sua atividade, estão impedidos de serem empresários. Mas o falido, a limitação, o impedimento para a prática da atividade empresária pelo falido, ela é temporária. Por quê? Quando vem a sentença declaratória de falência, o empresário, ele é declarado falido, ele é afastado da atividade empresária e ele fica inabilitado para a prática de qualquer outra atividade empresária. Então, ele se afasta dessa atividade, a qual ele teve a sua falência e fica inabilitado para a prática de qualquer outra atividade empresária. Mas isso dura a vida inteira? Claro que não. Então, até que tempo o falido fica inabilitado, impedido de exercer atividade empresária. Então, continua o processo falimentar, ele está inabilitado, continua o processo falimentar, arrecada-se todos os bens, vende tudo, começa a pagar os credores, conforme o quadro geral de credores e uma hora acaba o dinheiro. Acabou o dinheiro, não interessa se deu para pagar todo mundo, se não deu, acontece o encerramento da falência. Com o encerramento da falência, o falido volta a possibilidade de exercer atividade empresária? Ainda não. Com o encerramento da falência, o que a gente tem que fazer? Se o falido praticou algum crime falimentar, do encerramento da falência, você espera 10 anos e daí ele volta a possibilidade da atividade empresária. Se o falido não cometeu crime falimentar, do encerramento da falência, espera 5 anos e o falido volta a poder exercer atividade empresária. Então, essa inabilitação, esse impedimento do falido para exercício da atividade empresária, ele é temporário. Dura o processo falimentar até o encerramento e mais esses 5 ou 10 anos conforme a prática ou não de crime falimentar. E daí passado esse prazo, aí sim ele volta e pode desenvolver qualquer atividade empresária. Beleza? Vamos então ao segundo requisito da atividade empresária. Então, além da capacidade civil plena e de não estar impedido, você precisa ter um nome empresarial. O nome empresarial, gente, o que que é? O nome empresarial, ele é a identificação do empresário. O empresário é identificado com o seu nome empresarial e ele pode ser de duas formas, como estabelece aqui o artigo 1155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com este capítulo para exercício da empresa. Então, firma, gente, o que que é firma? Firma é o nome civil do empresário. Então, é como se eu constituísse uma empresa e fosse uma empresária individual, por exemplo, uma micro empresária individual e colocasse Alexia Broto micro empresária individual. É o meu nome civil. Isso é uma firma. Isso pode se dar em sociedades? Claro que sim. Eu posso ter uma firma denominada Oliveira e Peixoto sociedade limitada. É o nome civil, é firma do mesmo jeito. E a denominação? O que é a denominação? A denominação, ela apresenta o ramo de atividade. Então, é como se você tivesse lá WS, produtos eletrônicos. O que que é essa WS? Você já sabe que ela comercializa produtos eletrônicos. Então, denominação aponta o ramo de atividade. Firma, nome civil do empresário. Então, o nome empresarial, ele pode ser dessas duas formas, né? Ou denominação ou a firma, né? Nós temos algumas peculiaridades a respeito de determinadas sociedades que adotam firma, determinadas sociedades que adotam denominação. Então, só para a gente já esclarecer, S e A só pode ter denominação. Essa é só denominação. E a limitada? A limitada, ela pode adotar as duas formas. Eu posso ter uma limitada firma e uma limitada por denominação. Então, o nome empresarial é aquilo que vai identificar o empresário. Ele recebe uma proteção estadual a partir do momento que você registra a sua atividade empresária na junta comercial. Então, ele tem essa proteção estadual. Ele é uma forma de identificar o empresário. Nome empresarial, nós temos um só. Nome empresarial, não dá para ter vários nomes empresariais. E é por isso mesmo que o nome é diferente da marca. Marca é outra coisa. Marca vem lá da propriedade industrial, é uma forma de distinguir um produto ou um serviço. Então, marca, eu posso ter várias marcas, eu posso criar várias marcas da forma que eu quiser, desde que eu faça o respectivo registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Agora, nome é a forma de identificação do empresário na sua atividade. Então, a gente ainda vai falar de marca, uma outra oportunidade, mas hoje nós estamos falando de nome empresarial, aquele que não pode ser alienado, aquele que o empresário tem no momento do registro, um só nome empresarial, que pode ser sobre firma ou sob denominação. Vamos para o terceiro requisito da atividade empresária. O terceiro requisito é o registro. Gente, quando falamos lá do artigo 966, lembram-se lá no comecinho da aula, falamos do artigo 966, aquelas quatro palavrinhas mágicas do empresário, atividade econômica, forma organizada, profissionalismo e para produção ou circulação de um bem ou de um serviço. Então, essas quatro palavrinhas, nós não falamos em nenhum momento do registro, né? Lá no artigo 966 não tem a palavra registro. Para ser empresário, você precisa ter registro. Por quê? Porque o registro, muito embora ele seja obrigatório para conferir regularidade dentro da atividade empresária, então o registro é para conferir regularidade atividade empresária, ele não é um ato que condiciona a sua atividade enquanto empresário. Então, eu posso exercer atividade empresária sem registro? Posso. Eu não estou regular no exercício da minha atividade, mas eu posso. Então, o registro não é o fato de você ter ou não registro que te impede ou não o exercício da atividade empresária. Você pode sim desenvolver a sua atividade empresária sem registro, mas você não estará regular. E o que isso implica? Bom, se você não tem registro, se você não está regular, você não consegue provar a sociedade com o contrato, você não registrou esse contrato, você não consegue pedir a sua própria recuperação judicial, você não consegue pedir a falência de um outro empresário, a falência de uma outra sociedade empresária. Então, tem uma série de coisas que te limitam o exercício da atividade empresária justamente por você não ter registro, você não tem a proteção do seu nome, uma série de coisas que impedem a atividade empresária. Mas se você quiser exercer a atividade sem registro, sem problema, você estará irregular, vai ter uma série de consequências por causa disso, mas você é livre, né? Pode desenvolver sua atividade sem registro. Então, o registro, ele é obrigatório para conferir regularidade à sua atividade empresária. Então, anote ali comigo o artigo 967. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da sua atividade. O que é esse registro público de empresa mercantil? O registro público de empresa mercantil, ele fica a cargo da junta comercial. Então, falou em registro público de empresa mercantil, na verdade, está falando de junta comercial. Então, o empresário, individual ou coletivamente, quando ele vai levar o seu contrato, vai levar o seu estatuto ou o seu ato constitutivo para registro, ele vai até a junta comercial da sede da atividade empresária e lá ele faz a sua inscrição como empresário e recebe, portanto, a proteção do seu nome e uma série de outras garantias. Então, toda atividade empresária regular é registrada na junta comercial. Já as atividades empresárias, perdão, já as atividades não empresárias, elas não são logicamente registradas na junta comercial. As atividades não empresárias são registradas no registro civil de pessoa jurídica, com uma única exceção. Nós temos, lá no âmbito das pessoas jurídicas, nós temos as chamadas cooperativas. E as cooperativas, o que são? Cooperativa é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa jurídica que não é empresária. As cooperativas, elas são atividades simples, não empresárias. Só que o que acontece com a cooperativa? Muito embora a cooperativa não seja atividade empresária, eu registro uma cooperativa sempre na junta comercial. Então, cuidado com isso. A regra geral é que as atividades não empresárias não são registradas na junta comercial. Mas a cooperativa, em que pese seja uma atividade não empresária, ela vai ser registrada na junta comercial, assim como todas as demais atividades empresárias. Muito bem, vamos para o quarto e último requisito para atividade empresária, a escrituração e o balanço patrimonial. Acompanhem comigo o artigo 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade mecanizado ou não, então não importa, o seu sistema, desde que tenha esse sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros. Por quê? Nós temos dentro da atividade empresária alguns livros chamados de livros obrigatórios, que todo empresário deve manter, que é o livro diário, aquilo que acontece, tudo que acontece com a atividade empresária, o que entra, o que sai, as anotações do dia a dia, o livro de inventário, que é o acervo patrimonial da atividade empresária, e o livro de duplicata é ser a atividade empresária, presta um serviço ou faz uma compra e venda mercantil. São esses livros obrigatórios, que podem ser mecânicos, podem ser manuais, enfim, desde que eles existam. E ao lado desses livros obrigatórios, também em correspondência com a documentação respectiva, o empresário deve levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico. Então, além de manter esses livros obrigatórios, existe que o empresário faça anualmente o seu balanço patrimonial. E o balanço patrimonial, o que é? O balanço patrimonial, ele representa todo o ativo e o passivo da atividade empresária. Ativo e passivo da atividade empresária durante um exercício social. Então, você pega desde o dia 1º de janeiro de 2028 até o dia 31 de dezembro de 2028, tudo o que acontece na sociedade, na atividade empresária, desde o dia 1º de janeiro de 2028 até o dia 31 de dezembro de 2028, você faz o seu balanço patrimonial. Fez o balanço patrimonial, não pode esquecer que você deve publicar esse balanço nos 4 meses subsequentes ao final do exercício. Então, você terá janeiro, fevereiro, março até abril de 2029, no nosso exemplo, para publicar esse balanço patrimonial. Então, uma exigência para que haja um controle, para que haja uma fiscalização e para que haja uma transparência das atividades empresárias, para dar publicidade a essa atividade empresária. Então, esses são os 4 requisitos da atividade empresária. Tem que ter capacidade civil plena e não estar impedido. Você tem um nome empresarial, você deve fazer o seu registro da atividade e manter o sistema de escrituração e fazer o seu balanço patrimonial. Eu espero, então, que você tenha curtido aí as lições de empresário, as lições de empresa e definido um pouco mais, de uma forma um pouco mais esclarecedora, o que é o empresário, o que é a empresa, quais são as características de cada um deles. Eu espero você, então, na nossa próxima aula. Bons estudos! Até mais! Bons estudos!